Gente, aquela hora do tombo, até que eu fui levantar, o meu quiabo passou do ponto. Aí ele ficou assim, molinho, ó. Aí eu misturei, fiz esse cremezinho aqui, juntamente com a mandioca que eu cozinhei ontem. Eu piquei ela desse tamanho. Gente, mas pensa num negócio que tá gostoso. Isso aqui eu vou comer até. E eu, como eu sou apaixonada pela baba do quiabo, pra mim não faz diferença. Porque eu não deixo, eu deixo o quiabo bem, assim, firme, né? Uma saladinha firme. Só que até que eu levantei, e foi coisar lá, o quiabo passou do ponto. E o quiabo tá novo, né? Mas aí, ficou uma delícia. Aqui é a realidade, né, gente? A gente não pode também mostrar só as coisas que dão certo, não. As coisas que saem um pouquinho erradas, a gente também tem que mostrar, né? Como aí eu já perdi quais, já perdi várias receitas, né? Que eu tento fazer. E... Que eu vejo, né, receita igual aquela tepa, que eu ainda vou fazer ela. Não esqueci de fazer ela. Quero acertar ela. Mas olha aí, gente. Não ficou bonito, mas tá saboroso. E vou comer até. Fiz essa saladinha de alface. Hoje o meu almoço, eu praticamente esquentei. E hoje eu não estou fazendo janta, hoje é almoço. Tem dia que eu faço janta, aí no outro dia eu esquento. Hoje eu estou... Como eu fiz essa janta ontem, eu estou esquentando o almoço. Oi, pessoal. Eu vim aqui... Vim cá tomar um copo de suco. Eu fiz o suco de caju. E... Gente, hoje... Hoje eu vou deixar a minha louça pra lavar amanhã. Hoje eu não estou bem. Olha ele. Minhas costas estão doendo muito. Eu pedi a minha irmã pra olhar atrás. Onde que está doendo? Onde que eu bati com muita força? Ela falou que ficou um pouquinho roxo. E... Eu vou deixar essa louça aqui. Já vou deitar. Já cuidei do Samuel. Vou levar ele pra cama e vou ficar quietinha lá. Graças a Deus vocês viram aí no vídeo que eu acabei de editar. E... Gente, estou com frio também. Coisa que muito tempo eu não sentia frio aqui. Ai, não tem coisa melhor do que tomar suco natural. Coloquei só um pouco de açúcar. São 15 pras 10. Eu vou tomar meu medicamento. Já dei o medicamento do Samuel. E já vou deitar. Ficar quietinha lá pra me esquentar. Minhas costas. Eu invito o máximo, pessoal. De... Tomar outro medicamento. Assim, eu tenho dooflex. Tem de pirônda. Pra tirar um pouquinho da dor. Eu, assim... Eu vou aguentando até onde eu dou conta a dor. Pra mim não ser preciso ficar tomando outro medicamento. A não ser os meus que eu tomo. Por conta do fígado. Mas é isso aí, gente. Uma boa noite a todos. Amanhã estamos aí de volta. Com a fé em Deus, estarei melhor. Com a fé em Deus, estarei melhor. E vouма ser performing em ela. Com a fé em Deus. 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 São 15勃�� exatamente. E eu vou ter weinidade. tangente e financeira. Tchau. 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 Mas já arrumei o café da minha irmã, né? Agora eu tô aqui terminando, fritando o ovinho poché. O ovo poché pro meu filho Samuel. Pra mim também, já tá ali na forma. E tô fritando mais biscoito. Porque você pode guardar a massa, igual ontem eu fritei um pouquinho. Agora eu tô fritando mais aqui, vou mostrar pra vocês. Aí pessoal, o tamanho que eles ficam, ó. Olha o tamanho que eles ficam. Coloquei muito aqui na panela. Pessoal, vou dar uma outra dica sobre esse biscoito aqui. Quem quiser deixar a massa um pouquinho mais mole, é só passar a mão, passar um pouquinho de óleo na mão, enrola eles. Eu prefiro eles um pouquinho mais mole, eles ficam mais macinhos. Eu já fiz esse teste. Olha aí que tamanho. Tá saindo a panela, ó. Olha aí. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Ele mais moreninho, eu gosto dele um pouquinho mais moreninho. Mas já tá quase no ponto, ó. Vocês tá vendo, gente, que não estoura do jeito que eu faço. Não tem problema nenhum. Olha o tamanho. Ô, frembão, viu? Olha. Deixei ele só mais um pouquinho aqui. Aí ali sobrou mais massa ainda, que vai dar pra me fazer fritar mais tarde, a hora que isso aqui acabar. O Samuel ama, gente. O Samuel ama isso aqui. E que chega visita na sua casa rapidinho, assim, nossa, o que que eu vou fazer? Ah, vou fazer um biscoito de polvilho, que é rápido. Faz um cafezinho ali, ó. Já recebeu sua visita, muito bem recebido. Tá vendo que ele rachou ali, ó? Rachou, mas não estoura. Olha aquele outro ali, ó. Racha, mas não estoura. Esse aqui já tá bom tirar. Esse aqui, olha que bonito, gente. Aí, ó, gente. Como eu deixei ele na geladeira, ele endureceu um pouco. Aí eu fui e coloquei um ovo. Coloquei um ovo, aí ele ficou assim, um pouquinho mais mole. Olha só que aí eu passo a mão, o óleo na minha mão. Assim, enrola e já põe lá de pressa, lá também. Isso aqui vai dar pra me fritar de novo, ó. Aí, pessoal, já tô acabando de tirar. Olha o tamanho. Olha os outros. Não sei se isso aqui ficou grandão, olha. Aí, agora aqui, como eu tenho mais massa ali, só que eu não vou fritar. Porque isso aqui dá pra mim tomar café. Ajuda também? Ajuda também gosta desses biscoitos. Aí, agora aqui, desliga o fogo. Se quiser fritar mais. Espere esfriar pra fritar o resto. Só que eu vou fritar, deixar pra fritar mais tarde. Pessoal, esse biscoito fica gostoso demais, gente. Tá vendo? Fica amarelinho. Ele tá amarelinho é porque é o ovo caipino. Falei ontem. Estou conversando com vocês aqui, são dez e meia, gente. Acordei um pouco tarde hoje. Acordei oito horas. Aí, arrumo uma coisa, arrumo outra, vou arrumando. Na hora que eu vejo, na hora que eu sento pra me comer, já é esse horário. Primeiro eu cuido da minha irmã, do Samuel. E hoje ele tá fazendo pirraço pra não tomar banho. Então, é isso aí, gente. Se você quiser deixar a massa um pouquinho mais mole, ele cresce mais. Ele cresce mais e fica bem sequinho, gente. Sequinho por dentro. Muito bom, gente. Não sei se eu vou aguentar comer só um, não. Vou comer dois. Não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou aguentar comer só um, não sei se eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Oi, pessoal. Continuando aqui a minha rotina. Acabei de fazer o nosso comezinho de sempre, abençoado por Jesus. Então, aqui o arroz. Eu fiz peixe. Eu não quero mexer ele muito porque eu não quero quebrar nem um pouquinho do peixe. Aqui tem cenoura, tomate picado e batatinha. Aqui o feijão. Esquentei o feijão. Porque o feijão, aquele dia, quem viu aí meu vídeo, eu já temperei ele, né? E aí eu fico esquentando. Já tem uns pedacinhos de selinha. E a saladinha básica. Tomate, alface e uma cebola picada. Agora eu vou comer, dar comida para o seu mel para mim terminar. Eu já estou na lida da casa. Para mim, eu acabei de colocar a roupa. A chuva caiu, mas não tem importância. Vou mostrar para vocês aqui, gente. Eu não mostrei para vocês. Eu mostrei um pouco aí para vocês. Eu varrendo o terreiro. Está lá até lá no final e também varri ali à frente. Só que está ruim para eu juntar as folhas. E está difícil para pegar porque choveu, né? E o tempo está assim, ó. Está querendo chover novamente. Agora mesmo, as roupas que eu coloquei, eu acabei de colocar. Quando eu terminei de colocar a última peça, a chuva caiu, né? Vamos dizer o outro, eu prefiro a chuva, né? Roupa, a gente vai passando assim, vai secando. Mas a chuva é abençoada. Saber que está fresquinho, não está aquele calor. Aí é tudo de bom. Roupa, 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 Roupa. Roupa, Roupa, Roupa. Roupa, 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 Roupa. Roupa, Roupa, Roupa. Roupa, Roupa, Roupa. Roupa, Roupa. Roupa, Roupa. Roupa, Roupa. O que é isso? Amém. Amém. Amém.